Rádio Neide Irlanda, emissora internacional holandesa, repórter R&N. Filverson, vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro, este é o antepenúltimo programa da série antes do encerramento das transmissões da Rádio Neide Irlanda em língua portuguesa, via ondas curtas para o Brasil, Portugal e África. Principais destaques da noite. Grã-Bretanha pode retirar brevemente as tropas da Irlanda do Norte. Ministro do Interior Italiano em detenção domiciliar. Israel prepara um referendo sobre as colinas de Golã. O planeta sofreu quase seis mil incidentes nucleares entre mil novecentos e oitenta e oito e mil novecentos e noventa e três. Novela inédita de Júlio Verne publicada em Paris. Rádio Nederland, emissora internacional holandesa. Estamos apresentando o de Hilverson, Holanda. Este é o repórter R&N. O primeiro-ministro irlandês, Albert Reynolds, acredita que a Grã-Bretanha em breve poderá já estar preparada para retirar suas tropas da Irlanda do Norte. Para ele, a presença das tropas britânicas na Irlanda do Norte perderá o seu objetivo. O que deverá acontecer a partir do momento em que as ameaças à segurança estiverem completamente descartadas. Segundo o primeiro-ministro irlandês, a Irlanda e a Grã-Bretanha deverão estar no ponto de organizar e colocar em andamento um processo de desmilitarização total, o que exigirá a participação e colaboração das organizações paramilitares. As declarações de Albert Reynolds foram feitas em Camberra, na Austrália, três semanas após o início do Cessar Fago, aplicado pelo IRA em Oester. Esta é a Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa, estamos apresentando Repórter RN. O ex-ministro do interior do Itália, Antônio Gava, de sessenta e quatro anos, foi detido na noite de ontem, durante uma vasta operação policial contra a Camorra, a máfia napolitana. Ele se encontra em prisão domiciliar, segundo folhas judiciárias. Antônio Gava foi ministro do interior entre mil novecentos e oitenta e oito e mil novecentos e noventa e um, durante os governos dos democratas cristãos Ciriaco Demita e Giulio Andreotti. Depois de ser interrogado em sua casa na noite de ontem, os juízes decidiram pela detenção domiciliar, uma medida que é utilizada quando se instala um clima de colaboração entre a justiça e os acusados. No entanto, segundo fontes judiciais, que preferem ficar no animato, Antônio Gava negou todas as acusações formuladas contra ele. Aparentemente, os juízes levaram em conta o estado de saúde do ex-ministro, um dos mais poderosos do antigo regime democrata cristão. Antônio Gava sofre de uma forma grave de diabetes, que provoca perda da visão em um olho e a paralisia de uma perna. O ex-ministro é acusado de ligação com a Camorra. Graças a ele, a Camorra deixou de ser uma pequena organização do crime, se transformou em uma potência econômica ao tomar o controle das obras públicas da região napolitana logo depois do terremoto do ano de mil novecentos e oitenta. Além dele, entre as pessoas detidas ontem seguram também vários ex-parlamentares, entre os quais o ex-vice-presidente da Comissão da Justiça da Câmara dos Deputados, Rafael Mastranono e vários funcionários e políticos de Nápoles. Rádio Néberlanda, emissora internacional holandesa, apresentamos o repórter RN de Hilverson, Holanda. Israel se prepara para a realização de um referendo que deverá decidir o futuro de suas relações com a Síria. O plebiscito será uma oportunidade dos israelenses decidir o futuro das colinas de Golã, o mais importante dos muitos obstáculos que se interpõem no caminho das negociações da paz entre Israel e a Síria. Segundo o jornal israelense Davar, o secretário-geral do Partido Trabalhista atualmente no poder, Nissin Izvili, é quem está preparando este novo passo político. Já existe uma equipe encarregada por ele para preparar a lei sobre o plebiscito. Para o político do Partido Trabalhista Israelense, o referendo poderá acontecer dentro dos próximos seis meses ou cem dias depois da adoção pelo parlamento. O texto do referendo apresentará o acordo como um todo, incluindo também o fim dos combates no sul do Líbano. Como em qualquer campanha eleitoral, os partidos políticos poderão sair em campo para tentar convencer os israelenses a voltarem sim ou não para o futuro do país. Repórter RN Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda. Quase seis mil incidentes foram produzidos nas centrais nucleares em todo o mundo no espaço de cinco anos. Segundo o estudo da organização ecológica Greenpeace, publicado por sua filial austríaca nesta quarta-feira em Viena. Esta cifra representa uma média de dois incidentes por cada uma das quatrocentas e dezesseis centrais nucleares que estavam funcionando naquele período entre as quatrocentos e trinta que existem no total. O estudo do Greenpeace não precisa, no entanto, o grau de gravidade dos incidentes registrados. Esse é o primeiro estudo do gênero e foi apresentado durante a conferência geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que acontece uma vez por ano na capital austríaca. O estudo foi baseado em informações fornecidas ao Greenpeace por diversos países e também pela Agência Internacional de Energia Atômica. O Greenpeace afirmou durante a apresentação do estudo que a segurança dos reatores ocidentais é tão fiável quanto os reatores nucleares da Europa do Leste e que a aplicação de tecnologia ocidental em reatores da Europa do Leste de fabricação soviética não leva sempre a uma melhoria no sistema de segurança. Entre os seis mil casos registrados, o Greenpeace analisou mais particularmente mil e quinhentos casos em função de quatro critérios que são os efeitos sobre o meio ambiente, sobre a população e os empregados das centrais nucleares, os sinais de alarme anteriores ao incidente propriamente dito, o estrago das instalações no interior das centrais nucleares e quatro, o controle de segurança e para encerrar este repórter RN da Rádio Neverland, emissora internacional holandesa, uma notícia literária. Está sendo lançada em Paris uma novela inédita de Júlio Verne, o escritor francês mais traduzido no mundo com o título de Paris no século vinte. Esta era a única das obras de Júlio Verne que não havia sido publicada quando ele morreu em mil novecentos e cinco e acreditava-se que a novela tinha se perdido. Trata-se de uma novela escrita em mil oitocentos e sessenta e três quando apenas um livro dele tinha sido publicado. O interessante é que Paris no século vinte foi refaçada pelo editor Pierre Jules Hetzel em uma carta que possibilitou identificar o manuscrito quando foi descoberto em mil novecentos e oitenta e nove em uma caixa descoberta por um bisneto do autor. Na carta escrita ao escritor o editor afirmava. Meu querido Verne ainda que você fosse um profeta ninguém acreditaria hoje em sua profecia. Mas a descrição que Júlio Verne fez em mil oitocentos e sessenta e três do que seria Paris do futuro não está longe do que a cidade luz é hoje. Trens metropolitanos suspensos e automatizados. Automóveis individuais e silenciosos, iluminação elétrica, enfim, os detalhes não parece longe da realidade de hoje. A fim da novela de Júlio Verne e Paris no século vinte termina muito pouco otimista com a fome e a miséria perseguindo os poetas. E vamos chegando assim ao final a mais uma edição do Repórter RN. Lembramos ainda que durante a nossa última transmissão no sábado próximo dia vinte e quatro de setembro estaremos reunidos em volta da mesa redonda da emissora internacional holandesa num bate-papo despedida com vocês. Obrigado a todos pela audiência. Luiz Henrique de Freitas Pádua. O grande piloto da técnica hoje é Fritz Thor e Carlos Lagoeiro se despedem de todos lhes desejando uma boa noite. Final da primeira transmissão em português a noite de hoje pela Rádio Netherlands. Rádio Internacional Holandesa. Voltaremos ao ar dentro de uma hora às vinte e uma e trinta hora de Brasília nas frequências de nove mil oitocentos e noventa e cinco quilowatres. Faixa de trinta e um metros e onze mil seiscentos e oitenta quilowatres. Faixa de vinte e cinco metros. Pela sua muito boa atenção somos muito gratos, muito boa noite e até logo mais. Tchau. 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 Tchau.